Os cuidados de saúde primários são o primeiro nível de contato com o sistema de saúde para os indivíduos, para as famílias e para a comunidade. Trazem-nos cuidados de saúde tão próximo quanto possível para os locais onde as pessoas vivem e trabalham. A evidência internacional sugere que os sistemas de saúde baseados numa forte orientação para os cuidados de saúde primários têm resultados de saúde melhores e mais equitativos e conseguem uma melhor satisfação por parte dos utilizadores do que aqueles cujos sistemas de saúde têm apenas uma fraca orientação para este tipo de cuidados. Quem o diz é a Ordem dos Enfermeiros, aquando de uma publicação comemorativa do Dia Internacional do Enfermeiro, celebrado a 12 de maio, numa tradução de um documento elaborado pelo Conselho Internacional de Enfermagem. Ao nível mais alargado, os cuidados de saúde primários incluem todos os serviços que desempenham um papel na saúde, tal como os rendimentos, o alojamento, a educação e também o ambiente. Inclui ainda os cuidados primários, ou seja, o diagnóstico e tratamento de doenças e lesões. Inclui, além disso, os elementos críticos da promoção da saúde e prevenção de doenças e lesões. Uma das suas principais vantagens consiste na participação do cidadão na identificação das necessidades e na prestação de serviços, bem como no facto de trazê-los tanto quanto possível para próximo das pessoas. Hoje em dia, falamos de quatro princípios para os cuidados de saúde primários. Primeiro, serviços de saúde equitativos e universalmente acessíveis. Qualquer pessoa deve ter acesso razoável aos serviços essenciais de saúde, sem barreiras financeiras nem geográficas. Segundo, participação da comunidade na definição e implementação das agendas de saúde. Os utentes devem ser encorajados a participar no planeamento e tomada de decisões acerca dos seus próprios cuidados de saúde e deve-lhes dada a capacitação necessária para o fazer. Em terceiro, abordagens intersectoriais à saúde. Os profissionais de vários sectores devem trabalhar de forma interdependente com os membros da comunidade para promover a saúde dessa mesma comunidade onde se inserem. Por último, em quarto lugar, a tecnologia apropriada. A tecnologia e as formas de cuidado devem basear-se nas necessidades de saúde e ser adaptados de forma adequada ao desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade. Senhoras e senhores deputados, ciente de todos estes princípios e recomendações, o Governo Regional definiu no seu programa a saúde como uma das áreas prioritárias de governação, nomeadamente por via da contínua aposta no acesso universal aos cuidados de saúde, bem como da melhoria dos cuidados que são prestados. Tendo em conta que os cuidados de saúde primários são muitas vezes o primeiro ponto de contato com o sistema regional de saúde para os cidadãos, para as famílias e para toda a comunidade, importa aproximá-los sempre o mais possível das reais necessidades dos utentes. Por outro lado, o fenómeno do progressivo envelhecimento populacional, associado ao inevitável aumento de doenças crónicas, torna a medicina preventiva e os cuidados, apontando a intervenção e a reestruturação da organização dos cuidados dos centros de saúde como uma prioridade. Assim, não obstante, importa alargar esta cobertura à totalidade da população da Madeira e do Porto Santo, ao mesmo tempo que se investe na contratação de novos profissionais de saúde. Ainda na semana passada, o Governo Regional efetivou a contratação de 63 novos enfermeiros para a região autónoma da Madeira, sendo que mais de 4 irão reforçar a equipa de saúde dos centros de saúde do Porto Santo. Na parte médica, temos mais de 77 internos a realizar a sua prática clínica no nosso arquipélago, sendo expectável que cerca de 12 serão da especialidade da medicina geral e familiar. Assim, o Governo Regional cumpre a sua palavra e continuou a reforçar a aposta na saúde, apontando a intervenção e a reestruturação da organização dos centros de saúde como uma prioridade, com vista a melhorar o seu desempenho e o acesso aos cuidados de saúde pelos utentes, mas também com o objetivo de motivar os profissionais de saúde que neles trabalham, nunca esquecendo e sempre reconhecendo o seu inegável esforço e empenho diário. Assim, o Governo Regional aponta como ambição a criação de novas unidades de saúde familiar enquanto modelo de referência para a supra-referida reestruturação, reforçando a nova perspectiva de organização dos centros de saúde, que tenha como linha orientadora a garantia de horários de atendimento e consulta mais alargados, bem como o funcionamento de serviços de urgência periféricos, o reforço do tipo de resposta e valências disponíveis, nomeadamente meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, o investimento em cuidados complementares, designadamente em áreas como a medicina oral, a medicina física e a reabilitação, acompanhado por um reforço dos profissionais de saúde. Embora a capacidade de oferta dos cuidados de saúde não dependa apenas do número de profissionais de saúde disponível, é inegável que os recursos humanos, sejam eles médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, administrativos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, são fulcrais e essenciais na capacidade de resposta de qualquer sistema de saúde. Sem estes profissionais, não é possível a prestação contínua de cuidados de qualidade. Senhoras e senhores deputados, em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde, de acordo com as respectivas ordens profissionais, precisa de cerca de 5 mil novos médicos e 30 mil novos enfermeiros. Ora, por maioria de razão, o Serviço Regional de Saúde enfrenta os mesmos desafios, ainda que agravados pela sua realidade insular. Assim sendo, o Partido Social Democrata vem a esta Assembleia Legislativa, consciente da atual limitação dos profissionais de saúde disponíveis em Portugal e na região, recomendar ao Governo Regional que a estruturação dos centros de saúde que constam no seu programa seja capaz de garantir o alargamento dos horários de atendimento e consulta, o incremento do funcionamento dos serviços de urgência e o reforço do tipo de respostas e valências disponíveis nos vários centros de saúde, no total respeito pelas especificidades e necessidades das populações de cada Conselho, sempre com o intuito de continuar a proporcionar cuidados de saúde de qualidade a toda a população da região autónoma da Madeira.